Chegou o tempo de Isabel ter a criança, e ela deu à luz um menino. Os vizinhos e parentes ouviram falar da grande bondade do Senhor para com Isabel, e todos ficaram alegres com ela. Quando o menino estava com oito dias, vieram circuncidá-lo, e queriam lhe dar o nome do pai, isto é, Zacarias. Mas a sua mãe disse, Não, o nome dele vai ser João. Então disseram, Mas você não tem nenhum parente com esse nome? Aí fizeram sinais ao pai, perguntando que nome ele queria pôr no menino. Zacarias pediu uma tabuinha de escrever, e escreveu, O nome dele é João. E todos ficaram muito admirados. Nesse momento, Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus. Os vizinhos ficaram com muito medo, e as notícias dessas coisas se espalharam por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviam essas coisas e pensavam nelas perguntavam, O que será que esse menino vai ser? Pois de fato, o poder do Senhor estava com ele. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, começou a profetizar. Ele disse, Louvemos o Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar o seu povo e lhe dar a liberdade. Enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente do seu servo Davi. Faz muito tempo que Deus disse isso por meio dos seus santos profetas. Ele prometeu nos salvar dos nossos inimigos e nos livrar do poder de todos os que nos odeiam. Disse que ia mostrar a sua bondade aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. Ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão. Prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-los sem medo, para que sejamos somente dele e façamos o que ele quer em todos os dias da nossa vida. E você, menino, será chamado de profeta do Deus Altíssimo e irá adiante do Senhor, vim de preparar o caminho para ele. Você anunciará ao povo de Deus a salvação que virá por meio do perdão dos pecados deles. Pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso. Ele fará brilhar sobre nós a sua luz e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte. Para guiar os nossos passos no caminho da paz. O menino cresceu e ficou forte de espírito. E viveu no deserto até o dia em que apareceu diante do povo de Israel. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Sirenio era governador da Síria. Então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso, José foi de Nazaré, na Galileia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida. E aconteceu que enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho. Amém! 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 Estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas do céu, e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, Vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa e encontraram Maria e José, e viram um menino deitado na manjedoura. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. Uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, puseram nele o nome de Jesus, pois o anjo tinha dado esse nome ao menino antes de ele nascer. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação, conforme manda a lei de Moisés. Então eles levaram a criança para Jerusalém, a fim de apresentá-la ao Senhor. Pois está escrito na lei do Senhor, todo primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. Eles foram lá também para oferecerem sacrifício duas rolinhas ou dois pãovinhos, como a lei do Senhor manda. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso, e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e o próprio Espírito lhe tinha prometido que, antes de morrer, ele iria ver o Messias enviado pelo Senhor. Guiado pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda, Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus. Ele disse, Agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste, e já podes deixar este teu servo partir em paz. Pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus, e para dar glória ao teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que Simeão disse a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, Este menino foi escolhido por Deus tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. E a tristeza como uma espada afiada cortará o seu coração, Maria. Havia ali também uma profetisa chamada Ana, que era viúva e muito idosa. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Azer. Sete anos depois que ela havia casado, seu marido morreu. Agora ela estava com oitenta e quatro anos de idade. Nunca saía do pátio do templo e adorava a Deus dia e noite jejuando e fazendo orações. Naquele momento ela chegou e começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino para todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Quando terminaram de fazer tudo o que a lei do Senhor manda, José e Maria voltaram para Galileia, para a casa deles na cidade de Nazaré. O menino crescia e ficava forte. Tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus.